Mais de 10 quilos de cocaína foram apreendidos na cidade de Teoflotone, em um matagal no bairro Tuma 37. A quantidade de coisa lá, o treinado em cima da mesa lá. É, ninguém foi preso, né? Mas quem vai explicar detalhes dessa ocorrência pra gente é o Fantoni. É, Fantoni, a droga foi apreendida. Mais de 10 quilos, hein? Exatamente, Nicolás. Isso faz parte de uma programação da Polícia Militar de fiscalização em locais onde há suspeita de que as pessoas possam esconder droga. Então, evidentemente, que eles optam por colocar em matagás, locais de difícil acesso, mas a polícia está atenta a respeito disso. E ontem foi o dia de arrecadar todo esse material. Você imagina, Nicolás, segundo informações, 11 quilos de cocaína. Segundo informações, essa droga pode passar de mais de meio milhão de reais. Você imagina o quanto a polícia conseguiu evitar que crimes acontecessem com a distribuição dessa droga, seja em teoflotone ou pra onde é que ela seria distribuída. Então, aí, uma ação preventiva da Polícia Militar com a apreensão desse material que foi entregue à Polícia Civil, será destruído em breve. Então, uma ação preventiva da polícia, Nicolás Médio. Tive que dar muito resultado, né, Fantoni? Essa quantidade de coisa aí, ó. Ah, isso aí, esses 10 quilos viram não sei quanto, né, é lá na frente.